Oi amigas! Oi amigas! No vídeo de hoje nós vamos passar a noite no elevador. Olha, a gente já tá com tudo pronto. Olha, tem coberta pra forrar o chão pra gente poder dormir. Tem aquela coberta colorida pra gente poder se cobrir. Já tem travesseiro, peteca, baralho. Eu aposto que essa noite vai ser muito divertida. Esprepararam tudo. O espelho já tinha no elevador. Ah, tá. Parece até que vocês trouxeram. A gente já tomou banho, fez o nosso lanchinho da noite, colamos o banho, a gente só não tá de aparelho, né? Porque senão vocês não entendem nada. E a gente já tá de pijama, de panturba. É aqui, gente. Já está noite. Não dá nem pra ver porque aparece o reflexo na janela, mas está noite. É isso aí, gente. Então vamos começar a noite no elevador. E vocês acham que vai ser confortável dormir no elevador? Não, não. Não, acho que não. Já tá com sono? Sim. Tô vendo que essa peteca, esse baralho vai ficar aí sem usar, hein? Será que foi então pra brincar de peteca aqui? Eu também tô tentando entender. Eu espero que não quebre o espelho ou o elevador, né? Eu acho que a verdade é que não tem a peteca, mas eu acho que vai dar. Olha aqui, olha. É. Aqui, vamos ver o tamanho aqui. Desculpa, a minha febre, a porta não foi caindo. Peteca, eu achei uma boa ideia, só que depois eu comecei a pensar melhor quando eu vi o espaço, né? É, é pequeno. Eu quero ver. Será que vocês vão aguentar a noite inteira aí? Ai, eu acho que... Que? Eu acho que... Que? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque é um desafio e a gente... E a gente sempre faz desafios, né, Lili? Dedinho de lágrima. Elas agora se esmaram com esse bate, gente. Ai, pisou no meu pé. Ah, o piso é com a parede. Então, vamos começar essa farra. Não, vai lá. Antes não, deixa que vocês... Então, pra começar, vocês têm que estar aí no elevador. Vai lá. Tá bom. Vai? Vai, vai. Aí, por que? Você vai dar uma travesseirada? A minha não é boba, eu já sabia. Bom, mas... Já percebeu. Meu Deus do céu, vocês vão acabar com esse elevador, minha gente. Eu acho que o baralho vai ser melhor do que a guerra de travesseiros e pateca. Vem cá, não dá pra entender nada do que você tá falando. Bom, mas antes, não deixe a gente se inscrever no canal. A gente que está comandem com a letra, meus amigos, que estão muito legais. E me sigam no nosso Instagram. O planeta, meus amigos, eu vou... Porque eles se amam, sempre colocam... Então, meus amigos, só atingiu na verdade. Desculpa. Caramba, o Adi está comandem com a letra. Mas agora... E a... O Adi, o Adi, o Adi, me acompanha, gente. Porque eles vão me dar ideia. Agora que a Nígia se arrumou, depois dessa incrível guerra de travesseiros. Minha topolha ficava caindo toda hora. Bom, nós vamos brincar de peteca. Eu acho que eu vou tirar a pantufa, porque eu estou aqui na coberta. Eu estou visando com a pantufa. Cuidado pra não cair lá no... Mas se eu colocar fora, eu encontro isso. E depois eu coloco aqui. Pode ser, que por enquanto eu vou ficar aqui filmando, gente. A gente está aqui com a porta do elevador aberta. Porque elas vão jogar, então não tem como elas filmarem. Mas na hora delas irem dormir, a gente vai fechar aqui a porta do elevador. E elas que vão filmar de selfie, né? E eu vou logo avisando. A gente não é muito boa em peteca, tá? Imagina com esse espaço. Tá com medo, Mê? Porque a gente vai vir morrendo. Meu Deus do céu! Vocês estão com medo da peteca? É um espaço muito pequeno. Nia, é melhor você ir mais pra frente, que está pitando aí o elevador. A gente costuma jogar nós três... No espaço maior. É. Obviamente fora do elevador. E o nosso recorde... Ainda bem que a peteca é grande. É. O nosso recorde de conseguir mandar uma pra outra sem cair a peteca foram oito vezes seguidas. O que que é isso, gente? Bola? Eu quis dar bola com o traficê. Eu disse, uhul! Vocês já desistiram da peteca? Não, não. Pera aí, vamos lá. Joga aqui pra mim também. Gente, na minha mão, não na minha orelha. Eu estou segurando a porta, segurando o celular. Segurando a porta com o pé, o celular com a mão. Elas estão jogando na minha orelha. Olha só, eu acho melhor ao invés de peteca. Vocês trouxeram o baralho pra jogar o que aí com esse baralho? Ah, tapão! Eu não gosto muito de tapão. Ai, eu adoro tapão. Será que o pessoal sabe jogar? Mas eu não gosto. Ai, não! Meu Deus, caiu alguma? Não. Eu espero que não. Então, tapão, gente, vamos dizer... A gente pode fazer a gente, a gente pode cair na levação. Elas vão falando... Ai, dois, três, quatro... E quando aparecer o número que elas estiverem falando, elas têm que dar um tapão. A última a dar um tapão, pega o bolo e quem se livrar primeiro das cartas ganha. Quem tiver o bolo no final, perde. Se prepara pra levar o risco, né? Vai, eu começo? Ai, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Pera, eu não sou isso não. Ai, meu coração! A Ani levou o bolo! Vai, eu começo. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, valeste, doma, rei, ais. A Ani só tá aqui papando o mosto e levando susto. Mas, gente, eu tô quase com o baralho todo. Enquanto a Ani falava do baralho... Se liga, Aline! Ai, sou eu! Não, pode ser ela, né? Ela que levou o bolo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Consegui. Acho que eu vou dormir. Esses seis, ele confunde. A gente, quando joga, volta e meia, a gente bate nele achando que é o nove, ou no nove achando que é o seis. Eu tô muito feliz. Gente, me passa aqui suas parças rapidinho. Não vai durar... Gente, ainda dá tempo de virar o jogo, Lia. Ah, dá, dá. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, j. J. Olha lá, olha lá, olha lá. Dama. Ei. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Gente, passou o cinco e ninguém viu. Agora que já acabou, Lia. Já acabou. Já é. Poxa, Lia, então eu acabei com isso. Não, eu fiz. A Mê venceu. É, eu acabei com isso. E nesse jogo, quando a pessoa bate errado, a outra que leva. Não pode bater errado também, não. Se der o tapão errado, já era. A Mê é de novo? Eu prefiro pular com gente. Eu adoro esse jogo, eu acho muito divertido. Eu também adoro. E aí, vocês vão querer jogar outra coisa agora ou vão querer continuar nesse jogo? A Miki é outra coisa, né, Miki? É, a Miki é outra coisa, então vamos outra coisa. Bom, agora nós vamos dar uma voltinha de elevador. A porta já tá aqui fechada. E a gente tá no segundo andar, que é o andar dos quartos. A gente tá nesse aqui, no primeiro. Aí a gente vai pro térreo, que é o andar dessa ali da cozinha. É porque o térreo é o primeiro andar, o um é o segundo e o dois é o terceiro, né? A gente tá descendo. Me confuso, né? Mas acho que vocês entenderam. É. E... Chegamos. Chegamos. Eu saio aqui, ó. Aqui é o andar que tem o laguinho do salmão banana, que a gente já mostrou. Muitinhos de salmão banana. Eu tô indo junto com elas porque... Só pode andar sozinha no elevador a partir de 12 anos, né? É, é. Tomo quase, tomo quase, né? Falta pouco, falta pouco. Agora nós vamos pro segundo, que é o terceiro. O segundo é o terceiro. O segundo no elevador, que quer dizer que é o terceiro. É, é. O segundo é o terceiro, o primeiro é o segundo. Pensei que era esse, mas tem que subir mais um. Acho que não tá com dois, não. Aqui ainda é o primeiro. Ah, é. Deve tá... É, tá escuro. Dois segundos. A gente ainda não fez o tour pela casa, mas vamos fazer em breve, que vocês estão pedindo bastante. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, gente, olha o que que tem assim que abre a porta. É uma dica, hein? Tchan, 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 tchan. Quem adivinha o que que tem... Olha como é que eu estou fazendo agora. O que que tem aqui nesse andar? Eu já saí. Ah, vocês sim, pode soltar, né? Vocês estão pedindo um... Escreve aí nos comentários o que que vocês acham que tem aqui nesse andar. É, agora vamos pro primeiro. Que é o terceiro andar. Ah, meu pé! O primeiro, que é o segundo, né? Que é o dos quartos, que é o que a gente tava. Que é o que elas vão dormir. É. E no segundo andar, nós vamos mostrar o terceiro andar. O que é o terceiro, né? É, a gente vai mostrar pra vocês no turno da casa que vocês estão pedindo muito. É, a gente vai mostrar tudo depois do turno. É, a gente vai mostrar tudo. Bom, a gente já deu a voltinha de elevador. Eu acho, então, que agora eu posso sair aqui do elevador. E vocês passam a filmar aí de selfie. Tá. Vocês mesmas. Ah, amor, eu aproveito. Ela falou pra filmar de selfie, eu quero tirar selfie agora. Ah, bom, um monte de gente foi chata assim no elevador. É verdade. É muita, muita gente, a maioria das pessoas não resiste a uma selfie no elevador. Eu não vou resistir, mas eu vou tirar a selfie pra olho e vou ajeitar ele. Então, o que vocês acham de vocês tirarem as selfies e depois postarem uma lá no Instagram de vocês? É, Planeta das Gêmeas Oficial. É, isso aí. É uma ótima ideia. Aí, quem for lá no Instagram, escreve vim do YouTube. Hashtag vim do YouTube pra gente saber que vocês tiram o vídeo. Mas eu acho que você, a mãe, vai escrever hashtag vim do YouTube. É. Mãe, aproveita e pega as nossas pantufas e finge que a gente não pode sair do elevador que tá ele fora. É, bom, isso daqui tá tudo forrado. Acho que nem precisava ter as pantufas aqui, mas tudo bem. Ah, mas vai, né? Sim, vai. Então, boa noite pra vocês. Obrigada. Vocês vão aí tirar as selfies. Não sei mais o que vocês vão fazer, mas a partir de agora... Eita, tá tudo bem aí? Ótimo. A partir de agora, eu já vou sair aqui do elevador. Então, agora é com vocês. Mas que não vai ser uma boa ideia não, né? Boa noite. Seu salário, saem com as mãos. Deixa eu parar aqui pra botar na selfie. Bom, agora nós vamos tirar a selfie. Na verdade, não é a selfie que tirou no elevador. A foto no espelho, ó. Tá no espelho aqui. E, Nicola, eu tive uma ideia de foto. Eu também. Olha só. É só pra foto? Peraí, como que eu vou... Com medo de verdade. Eu vi uma coisa que eu não gostaria. Pega mais de cima pra poder ver os braços. Peraí. É, o livro pegou de surpresa. É, vamos assim, olha, Nia. Pera, o Tank já tá pronto aqui pra tirar. Eu vou tirar assim, ó. Peraí, Nia, tá difícil. Vai tirar como? Assim, tá. E aí? Ah, pera. Mais uma. Acho que deve ter ido, né? Não sei porque tá... Ah, mas vamos tirar uma sinharia. Estão juntinhas. Tá. Gente, eu nem sei se eu tô chegando. Peraí. Acho que foi, né, Nica? Acho que foi. Bom, vamos começar aqui, olha. Posso pôr aqui? Aham, pode. Vai ter animais, Nia? É. Vai. Foi animais. Coloca aí. Peraí que... Tá complicado, né, Nia? Conseguiu. Nós descobrimos que o nosso celular não está com problema. Que quem está com problema... Sou eu. Bom, eu vou escolher outro pra Nia. Segura aí. Animais, que tal? É, esse mesmo. É, sou péssima. Põe aí. Peraí. Me dá aqui, Nica. Grava aí. Viu, gente? Não sou só eu, não. Nê? Viu? Tava errada de novo. Vai. Nica, coloca na testa. Não pode olhar no espelho, hein? Abaixa. Tá. E começou. Eu sou... Menina? Esquece. 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 Eu vou. Vou. Eu gosto desse animal. Gosta. O tema do meu quarto é dele? Não. Eu respiro embaixo d'água? Não. Eu não estou olhando para o celular porque reflete, tá? Por isso, amigas e amigos. É... Olha o tema aqui. Eu posso ficar na terra? Pode. Eu sou um passarinho, beija-flor? Não. Gorila. Gorila? Ele voa, Nini. É... Pelo visto, eu vou, ó, viu? Eu mato outros animais para ver ali na pão? Pelo que eu saiba, não. Gorila, não, você pode... Não, acho que sim. Eu sou gavião? Não. Ah, eu conheço muito pouco pássaro. Eu sou bonzinho? É. Tem de mim zoológico? Acho que não. Eu sou... Arara, arara, arara. Não, você tem 20 segundos. Tucano? Não. Eu tenho um bico grande? Não. Eu sou um beija-flor? Não. Eu sou um sabiá? Sabia que sabiá sabia sabiá, não. Eu sou... O que eu sou, gente? O que eu sou? O que eu sou? Eu, 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 eu sou. Eu sou, eu sou o quê? O que eu sou, gente? Olha quem veio agora, noite, para vocês. O que eu sou? Vou te dar um pintinho ali. Boa noite, gente. Boa noite, então. Dormam com os anjinhos. Eu quero dar um beijinho nele, pão. Esse barulhinho do elevador é... Eu queria segurar ele agora. Ele vai mamar para dormir. Olha que lindo. Beijo, Théo. Boa noite, galera. Tchau, Théo. Boa noite, minhas mamas. Eu amo vocês. Tchau, mamas. Tchau, irmão. Tchau, mamas. Mãe, boa noite. Tchau, mamãe. Boa noite. Ô, mãe, pintinho voa? Pintinho? Do que vocês estão falando? A gente já brincou de mímica. Pintinho voa? O pintinho vira galinha. E galinha voa? Voa baixinho, mas voa. Eu perguntei para mim se voa. Só que a galinha tem asas para quê? Sei lá. Ô, Anika, o pintinho e a galinha matam minhoca para poderem se alimentar. Quem perdeu ali, perdeu? É, por enquanto... Ainda falta a meia. É, então vai. Vai ter refúgio. Vai, fui. Foi, é. Vamos ver o que a meia vai ser. O que você é. Nika, pantufa. Começou? Sim. Fácil, né, gente? Eu sou um animal terrestre? É. Eu voo? Não. Esse animal nem pensar voaria. Nem pensar. Eu... Me encontram no zoológico? Não. Eu sou o rei da floresta? Não. É... Eu tenho muitas cores. Pode ser. Eu tenho trombão? Não. A meia imaginando que é um elefante, né? É. Eu posso ir debaixo d'água? Respirar debaixo d'água? É, eu posso respirar debaixo d'água. Só se você tiver um super poder de respirar. Mas no caso, não. É... Então... Eu sou uma zebra? Não. Eu sou tigre? Não. Eu tenho bolinhas? Bolinhas? Pode ter. Posso? Qual? Eu sou uma tartaruga? Não. Eu sou uma alça pintada? Pintada? Não. Eu sou um gato? Não. Eu sou um cachorro? Isso! Sério? Em 27 segundos. 27? Nossa, até passou rápido, né? É, né? Olha o cachorro. Nossa! Então, Nika, sinceramente... O que a gente vai fazer agora? Dormir, né? Dormir, né? Onde que eu coloco isso? Dois segundos pra ver a self, tá mesmo? Tá. Nika, eu vou colocar ali atrás, tá? Tá. Eu e a minha abrimos o elevador pra pôr o nosso celular ali fora, né? Porque a gente tá com medo dele cair desse buraquinho que tem aqui. Igual a gente tá com medo da mamãe que tem aqui também, tá? A gente tá sendo bem cuidadoso, sabe? Bom, então agora vamos dormir, né? Vamos nos preparar pra dormir. Preparar a gente já tá pronta, né? Só falta arrumar a nossa cama. Acho que tá pronta, Nika. Tá pronta? Eu só não tenho pra você. Porque eu não quero o chão gelado, né? O chão tá geladinho. É. Se a gente sentir calor à noite, é só desforrar. Porque assim a gente já tem nosso ar-condicionado barra chão. Vamos dormir agora. A minha me deu uma ajoelhada aqui que eu tremei tudo pra vocês. Bom, então, a luz do elevador não apaga nunca. Por isso nós trouxemos nosso tapa-olho. É, nós trouxemos e estamos com ele, né? É. Eu não tô entendendo mais nada. Tá, mas tudo bem. Boa noite, Nika. Eu quero ficar perto. Boa noite pra vocês, amigas e amigas. Boa noite, amigas e amigos. A Kini. Vem pra cá, Nika. Eu só tô querendo te ver. Boa noite. Pera, Nika. Tá fazendo barulho. Eu acho que a noite inteira vai fazer barulho, sabia? Eu acho que vai ficar a noite inteira fazendo barulho e não tem como se esticar, Nika. Não tem bem. Vem cá, você pode me filmar também que eu agradeço. Posso. Então, boa noite. Boa noite, boa noite. Nós juntamos amanhã. Eu tô te acordando porque, gente, eu não consigo dormir. O elevador não para de apitar. Eu não consigo dormir. Sabe? Uhum. Eu tô toda hora ficando assim. A minha coberta fica indo aqui e fica. E eu não consigo dormir de jeito nenhum. Ai. E tinha que me acordar por esse problema. Sim. Vamos tentar dormir. Eu vou parar minha pontua igual a sua. Ai, quer saber? Eu vou deixar ela aqui. Como assim? Minha pontua vai vir parar aqui. Eu não tinha visto. Eu tô tomando a sua loja até menos barulho, né? Ai, boa noite. E vamos tentar dormir. Aqui nós vamos ficar minhas pernas agora. Pera aí. Boa noite. Boa noite. Ai, o chão. Tá gelado. Boa noite, meu. Bem, o dia já clareou. E agora tá na hora de eu acordar as meninas. Vamos lá? Bom dia. Olha como é que elas estão, cara. Olha aqui. Bom dia, meus amores. Sabe esse barulho que tá fazendo agora? Sei. E aí? Eu tô fazendo a noite toda. É porque aqui tem um sensor. Como é que foi? Mê. Mê. Olha como é que elas estão, pessoal. Como é que foi a noite? Fala. Eu ainda tô dormindo. Eu sei que você ainda tá dormindo, mas olha como é que eu tô. Ó. Eu já tomei banho, eu já tô pronto pra sair. E vocês ainda tão dormindo? Conta aí. Como é que foi a noite? Uhum. Esse barulho aqui é do sensor, ó. Aqui tem um sensor, pessoal, que você põe a mão. Foi a noite, foi dolorosa. Foi dolorosa. E agora, outra coisa. Como é que vocês conseguiram dormir com essa luz toda aqui em cima de vocês? Tapa-olho, ó. Ah, tá explicado o tapa-olho. É isso que serve o tapa-olho, pra tapar o seu olho. Ah, pra tapar. E vocês gostaram? Deu pra descansar? Gostou. Fala, Mirtha. E ficava o tempo todo assim, ó. É, porque é o sensor. Aí a gente tava acordando. Ah, na hora que ia esticar a perna? É, esticar a perna não tava. É. Mas foi confortável? Fez frio? Olha só, cara. Vocês mexeram em tudo. Eles estavam bem... Olha a pantufa onde foi parar. Olha a pantufa. A pantufa da Nia tá até organizada. Não, eu organizei agora pouco. Vocês quase dormiram no chão frio, gente. Eu tava com o meu pé aqui. Agora que eu vou acordar que eu tô dormindo. E pessoal, dá como ideia aí, escreve aí nos comentários, o que que vocês gostariam que ela dormisse. Que elas dormissem aonde? Eu tenho um lugar. Na academia? Eu tenho um bom lugar. Qual o bom lugar? Na minha cama. Ah, espertinha. Mas quem vai decidir é a galera. Qual vai ser o próximo lugar que vocês vão dormir? É a nossa cama. É a nossa cama. Qual o próximo lugar que vocês vão dormir? É isso aí. E vocês que decidem. Bom, mas então... E aí, amigas e amigos? Gostaram? Eu achei muito divertido. Ah, eu queria explorar. Então, eu tô bem. Então, não é de que eu tô deixando o seu like, se inscrever. E se inscreva também no canal. Pagem que está comando o planeta de gemas de gêmeos que estão muito legais. E visite a nossa loja. O sono. Visite a nossa loja, o planeta de gemas de moda paz. Que fica aqui no Rio de Janeiro, no shopping bar, vamos. Liga, meu cara tá doido. E agora... Eu tava com a minha perna em cima do pé dela. Você dormiu em cima do pé dela? E agora também tem revenda dos nossos jogos em várias lojas do Brasil. Isso não é muito legal? E também tem o áudio virtual. www.porena.gmx.com. Confere lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E agora vocês vão voltar a dormir? Não, pode levantar. Eu vou pro segundo andar. Vai nada, vamos levantar. Pro primeiro andar. Ih, com esse sensor não... Olha o sensor de novo. Boa noite. Bom dia. Boa noite.